Música Salvador, data de fundação, 22 de junho de 2011 Presidente, Emerson Lito, Regentes, Emerson Lito e Júlio Navi Dirigentes, Marcos Emerson, Jackson, Alexandre, Welson, Jonathan, Júlio e Maurício Orientador, Guilherme de frente, Juscelino Pereira Arranjo musical, Marcos, Alexandre e Júlio Navi Porta cartel, Jonathan Santos e Kevin Oliveira Corelgrafo, Welson Santos, Mó, Maurício Santos, Marisa Feminino Pamela Piazzi, Famisa Masculino, Naldo Grito Repertório variado Agradecimentos, adeus aos nossos alunos A nossa diretora, Lourdes de Paula A Bahia Confarra e Espargamentos Aos nossos amigos e parceiros Professor Raimundinho João Carlos Parcelar Vereador Sambar e Augusto Reis Sônico, Fundado em 2011 com fanfarra musical A Masp Show vem crescendo e aperfeiçoando o seu trabalho Com o intuito de educar e transformar jovens para um mundo melhor E em 2017, a Masp Show fez a sua primeira participação no campeonato nacional de bandas de fanfarras No estado de Sergipe Com vocês, Panta Marcial de Ipirajá Masp Show Em Jumarito Uno! A Masp Show A Masp俊 Uno! Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.